Música O octógono montado no centro do poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves foi palco do primeiro circuito Fight. O evento reuniu grandes atletas do MMA, que é a mistura das artes marciais e boxe. A entrada triunfal dos 16 atletas levou o público ao delírio. Música A primeira luta da noite foi entre Fábio Pachouco e Francisco. O duelo foi acirrado, mas o melhor no octógono foi Francisco, que venceu a disputa. Francisco, que é o bom! Mais de mil pessoas amantes do MMA marcaram presença. Com boas expectativas, alguns deles já sabiam para quem iriam torcer. Vai ser um grande evento e eu estou torcendo para o Jusley Santos. Estou torcendo para o Jusley também. O atleta olímpico Renato Rezende também arrancou aplausos da plateia. Música Amante das lutas marciais, Renatinho revelou sua paixão pela modalidade. Além de incentivar o esporte, o atleta também esteve no evento para torcer pelo amigo Jusley. Eu tenho uma paixão muito grande por luta, por artes marciais, o MMA. Eu acho muito massa mesmo isso. Tenho vontade às vezes, mas meu pai não deixa. Mas eu vim aqui para torcer e quero aproveitar o máximo. Há oito anos, Jusley pratica as artes marciais. Mas pela primeira vez, o atleta entrou no octógono para uma disputa de MMA. Para isso, ele treinou muito todas as técnicas exigidas. Eu vou tentar fazer o que eu sei. Troca em pé também, que é o Muay Thai, um pouquinho de boxe. Vou fazer isso para achar meu espaço, meu lugar, que é o Jiu-Jitsu. Colocar para o chão, aí eu estou em casa. Mas não foi dessa vez. No octógono, vitória do adversário Diego Puri Strick em apenas 12 segundos. O Poços Caldense Gelinho e Félix entrou no octógono em busca da vitória. O duelo foi contra Fernando Tropeço. O combate foi bem equilibrado, com os lutadores trocando duros golpes. Durante o duelo, Fernando tropeçou e Félix venceu por nocaute. O campeão ressaltou que eventos como este contribuem com os atletas e com a modalidade esportiva, que cada dia a mais vem atraindo o público. O Poços Caldense está crescendo. A gente teve um evento em janeiro. Alguns atletas que disputaram em janeiro vão participar agora. E veio algumas revelações, como o Gisley, Paulinho, vários atletas que estão migrando agora para o MMA. Vai ser fantástico. A penúltima luta da noite reuniu os pesos pesados. Jaciel dos Santos contra Márcio Tales. Esta foi a terceira vez que Jaciel participa de uma disputa. A gente que treina, que luta, que vive essa vida de luta, é muito importante a galera nunca deixar de vir torcer, porque a gente precisa disso. Agora são três lutas e três vitórias no currículo. Mesmo com a vitória, o atleta foi vaiado pelo público. Isso porque, logo no início da luta, quando os atletas se cumprimentam, Jaciel desferiu um soco no adversário. A luta mais esperada da noite ficou por conta do francês Sebastian. Sebastián venceu por nocaute. Durante a luta mostrou que é um atleta de alto nível técnico. Para o organizador do evento, Ale Bento Gonçalves, ficou a sensação de missão cumprida. Além da certeza de que foi o primeiro combate de muitos que ainda estão por vir. A gente está crescendo o esporte no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E eu acho que agora a tendência é essa. Acho que nós vamos mostrar o primeiro passo. Se Deus quiser, outros eventos virão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho